A CIDADE NO BRASIL A pairar com o pôr do sol E lá de cima a olhar para o meu farol Eu vou do cito lá para o centro cultural Visto vai ser a loucura, vamos para o telejornal Eu quero zip, 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 vim Quero voar tal e qual um pazarim Eu quero zip, 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 vim Aparecer o super-homem e tirar o trajeto Eu quero zip, 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 vim Quero a voar tal e qual um passarinho Eu quero o ciclo, 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 ciclo Para ser o super-homem e tirar o recratinho Não sei porquê, mas anda tudo enganado Achem que o fim vai fazer um grande estrago Essa outra passa, tu nem o consegues ver Vai ser bom para Nazaré, vem para aqui muito estrangeiro Já me lá quero a pairar com o pôr do sol E lá de cima a olhar para o meu farol Eu vou do ciclo lá para o centro cultural Isto vai ser a loucura, vamos para o telejornal Eu quero o zípe, 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 flim Quero a voar tal e qual um passarinho Eu quero o zípe, 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 flim Para ser o super-homem e tirar o recratinho Eu quero o zípe, 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 flim Quero a voar tal e qual um passarinho Eu quero o zípe, 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 flim Para ser o super-homem e tirar o recratinho Eu quero o zípe, 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 flim Quero a voar tal e qual um passarinho Eu quero o zípe, 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 flim Para ser o super-homem e tirar o recratinho Eu quero o zípe, 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 flim Quero a voar tal e qual um passarinho Eu quero o zípe, 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 flim Para ser o super-homem e tirar o recratinho Eu quero o zípe, 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 zí O que é isso?